Eu sou o Loutor Eduardo Belisario, sou médico cardiologista e intensivista e agora chegou a ver a gente discutir sobre o coração grande dilatado. Isso mesmo, sobre a cardiomepatia dilatada. Se você viu o primeiro vídeo, eu falei aí sobre o coração grande hipertrofiado. Tá na descrição aqui do link, o link desse vídeo. Eu falei bastante sobre o coração grande hipertrofiado. Nós batemos um papo, entendemos aí porque esse coração grande fica espessado, mas hoje o bate-papo é sobre o coração grande dilatado. Vixe Maria, isso mesmo, coração grande dilatado. Agora aqui é diferente, diferente do que eu falei lá sobre esse coração grande hipertrofiado, sobre a hipertrofia ventricular esquerda, nós vamos falar sobre a cardiomepatia dilatada, sobre o músculo cardíaco que fica dilatado, sobre esse coração aqui que cresce, né? Vai ficando aqui como se fosse, eu sempre gosto de dar esse exemplo do balão, né? Quando você vai assoprando o balão, você percebe que esse balão é bem grosso. Aí, conforme você vai assoprando esse balão, você vai assoprando esse balão, ele vai ficando bem fino, bem dilatado. É isso que acontece com o músculo cardíaco, você vê que ele tem uma certa espessura. Se você, falei bastante tamanho do coração lá no vídeo sobre o coração grande hipertrofiado, e aí você tem um músculo cardíaco que tem uma espessura adequada, ele vai começando a ficar adelgaçado, vai começando a ficar fino e dilatado, vai começando a crescer. Isso é a cardiomepatia dilatada, esse é o nosso bate-papo de hoje. Nós vamos falar aqui por que isso acontece, por que essa parede do coração vai ficando mais fina, por que ela vai ficando dilatada, por que acontece a cardiomepatia dilatada. Geralmente, quando a gente começa a falar sobre isso, a gente pensa logo no bombeamento do coração, né? A gente vai ficando aqui, lembra que eu falei lá, essa força que o coração contrai para bombear o sangue. Você tem que imaginar que, por exemplo, quando você está bombeando isso, se o coração grande está muito dilatado e essa parede está fina, ela está adelgaçada, ela não vai ter toda essa força aí para contrair, para colocar esse sangue para a horta, para a principal artéria do nosso corpo, para alimentar todo esse corpo de sangue aí. Então, isso é um dos grandes problemas, esse coração vai ficando mais fraco. E o que causa isso, Dr. Belisario? Quais as causas que levam a uma cardiomepatia dilatada, a um coração grande dilatado? Porque a primeira coisa que a gente pensa, poxa, por que o coração vai ficar fino? Por que a parede do coração vai ficando adelgaçada? A primeira coisa é que ela pode morrer, morrer num infarto, por exemplo. Essa é uma causa. Então, a cardiomepatia isquêmica, que é quando as próprias artérias que alimentam o coração, por algum motivo, obstruem, e aí vai faltar sangue para essa parte do músculo cardíaco que ele morre. E aí ele morre e vai ficando mais fino, a parede vai ficando mais fino, vai perdendo sua função ali de contração. Tem coisas que também podem causar cardiomepatia dilatada, o coração dilatado, fino, infecções, infecções virais, bacterianas. Nós vivemos aí essa questão tanto das infecções virais. Até protozoária, algum então micro-organismo. Protozoária, doença de chagas, pode causar aí esse coração grande dilatado. E também tem a possibilidade, por exemplo, de causar complicações. Então, complicações podem causar infecções nas válvulas do coração. Então, essas infecções de válvulas do coração vão sobrecarregar esse coração. E eles vão enchendo muito mais de sangue, esse coração enche muito mais de sangue do que deveria. E vai ficando sobrecarregado, fica dilatado. Tem complicações até, pessoal. Uma coisa interessante, que é legal a gente falar aqui, que é a gravidez. Isso mesmo. Pode acontecer no finalzinho da gravidez, até o quinto mês de vida do bebê, uma doença para mãe, que é a cardiomepatia periparto. Então, esse coração fica dilatado por conta de um problema no final da gravidez, que leva esse coração a ficar dilatado. Então, é um problema comum, que é consequente a esse... e vai provocar um mau funcionamento do coração. Tem outras causas? Tem outras causas. Arritmias, por exemplo, a fibrilação atrial. Você pode ter uma dilatação na parte superior do coração, né? Nesses átrios. O coração é formado por quatro câmeras. Então, nos átrios podem dilatar também. Qualquer câmara do coração pode dilatar e provocar esse coração grande dilatado aí. Não é só a parte de baixo do coração, os ventrículos que podem crescer, né? Qualquer câmara do coração pode dilatar. As doenças das válvulas também, né? Como eu estava falando aqui, que eu falei das infecções, mas as doenças da válvula, ela pode ficar fechada demais, está nosada demais, perder sua função de abertura. E aí, essas doenças das válvulas do coração aqui dentro, que são as portas. Eu sempre dou o exemplo aqui, que as válvulas do coração são verdadeiras portas, né? Que deixam o sangue, abrem pro coração sangue ir pra frente, mas não deixa esse sangue voltar. Então, elas se fecham pro sangue voltar. Mas pode, de alguma forma, de jeito que a sua porta lá da sua casa dá uma empenada, faz alguma coisa ali, fica dura. Pode ser que essa válvula não feche, comece a não abrir direito. Então, todo o sangue que tinha pra passar por aqui, já não vai passar. Vai passar metade, vai passar menos. Então, tudo isso vai sobrecarregando o coração pra trás. Já que são câmeras que são contínuas, são câmeras contíguas ali. Então, elas precisam colocar esse sangue, já tá esse sangue pra frente. Se elas não conseguem fazer isso, vai sobrecarregando pra trás. E aí, vai crescendo e vai provocando esse coração dilatado. Uma outra coisa importante, que é legal a gente falar também, é que existe uma cardiomepatia dilatada relacionada à bebida alcoólica. Sim. Então, existe um coração grande dilatado relacionado ao uso de álcool, ao etilismo. Então, pode ser que pra algumas pessoas isso esteja extremamente proibido, porque pode afetar diretamente o coração. E tem as doenças gerais, que a gente gosta de falar, assim como nós falamos lá no vídeo sobre o coração grande hipertrofiado, sobre a hipertrofia ventricular esquerda. Aqui nesse vídeo, nós vamos falar também que diabetes, obesidade, algumas doenças que vão depositar metais pesados, ferro, até o uso de drogas pode provocar esse coração grande dilatado. Então, aqui apenas por curiosidade, eu cito essas últimas coisas aí, é que são causas. Então, existem muitas causas que podem levar esse coração grande a ficar dilatado. E aí, a gente entra no outro ponto, que é aquele ponto que vocês gostam de saber. Doutor Belisario, não pode ser que eu esteja sentindo alguma coisa aí relacionada a isso. O que é que sente a pessoa que tem um coração grande dilatado? O que é que a pessoa, quais são os sintomas desse coração grande dilatado? Algumas coisas parecem um pouco com esse coração grande hipertrofiado. Só que aqui, os sintomas, eles estão mais presentes, eles são maiores, eles estão aí. As pessoas com coração grande hipertrofiado, às vezes, podem não ter nenhum sintoma. Mas aqui não. Aqui, os sintomas, eles são, no coração grande dilatado, eles muitas das vezes acompanham a vida do paciente. O paciente já está convivendo com aquilo ali. Então, ele sente muito mais cansaço, muito mais falta de ar. Já não tolera alguns exercícios, já não tolera algumas coisas do dia a dia. Ele pode acordar de noite, deita para dormir, acorda daqui a pouco com falta de ar. Acorda, não consegue, ou então não consegue dormir de noite, fica agitado, fica extremamente... Porque ele não consegue nem deitar. Aquela posição que ele deita, acaba dificultando um pouco esse bombeamento do coração, acaba prejudicando esse coração ali, piora outras coisas. O pulmão, às vezes, acaba ficando um pouco mais sobrecarregado também. E ele não consegue dormir. Então, aqui, os sintomas na cardiomepatia dilatada, no coração grande dilatado, eles são muito mais presentes, entendeu? Então, a pessoa vai tendo limitações físicas do dia a dia para fazer as coisas dentro de casa, muitas das vezes. Pode ter edema, inchaço, perna fica inchada, tornozelo. E aí, esse edema vai... é ascendente, né? Porque lá da ponta, se o coração está tendo dificuldade de funcionar direito, porque ele está grandão, dilatado, é o sangue que vai tendo retorno venoso, o sangue lá da ponta do pé vai tendo dificuldade. Então, começa o inchaço lá nos pés, na perna, tornozelo, as coxas. Daqui a pouco, começa na região do abdômen. E a pessoa vai ficando toda demaciada, toda inchada aí por conta disso. Então, a depender do grau, isso é sempre esses sintomas, eles vão estar relacionados à gravidade, ao quanto a pessoa tem, ao quanto de comprometimento desse coração, de funcionamento desse coração está acontecendo. Pode ter dor no peito? Pode. Sim, pode ter dor no peito, pode ter desconforto, dor no peito. Pode ter palpitação? Pode. Pode ter palpitação, sim. Pode ter coração acelerado? Pode ter arritmias? Pode. Algumas dessas causas aí, nós até falamos que podem ser arritmias, mas pode ser consequência também. Você tem um coração grande, dilatado, os focos arritmogênicos, o local para dar curto-circuito é muito maior. Entendeu? Porque esse coração está muito grande, está dilatado. Então, a chance de dar aí arritmias, arritmias até graves aí, que são ameaçadoras à vida, podem acontecer, sim. E, doutor Belisario, como é que eu sei que eu tenho coração grande? O que eu faço aí para eu saber? O cara sabe, eu fiquei com medo agora, você está falando um monte de coisa aí, às vezes, pessoal. Faz um exame simples lá no consultório, eletrocardiograma, a gente já mata essa charada. Faz o ecocardiograma, aquele que faz ultrassom, né, tipo ultrassom do coração, você deita na maca, a gente faz lá, tipo ultrassom do coração, aquele aparelhão lá que a gente faz o ecocardiograma, onde a gente avalia tudo isso. Avalia as válvulas, o tamanho do coração, a gente avalia se ele está hipertrofiado, como eu falei lá no outro vídeo, de coração grande hipertrofiado, e a valia se ele não está já dilatado, se esse coração grande já não está dilatado. Mas vocês querem saber um exame que é simples, bem simples aí, que em todas as cidades do Brasil tem esse exame aí, e você consegue fazer esse diagnóstico? Raio-X de tórax, tá? Então, no raio-X de tórax, muitas das vezes você consegue fazer esse diagnóstico. Um raio-X de uma pessoa, claro, se esse coração grande já é realmente dilatado, raio-X de tórax, porque você consegue um raio-X de tórax normal, olhando, você já sabe, o médico já sabe. Agora, raio-X de tórax normal é totalmente diferente de um raio-X de tórax com coração grande dilatado. Então, as características são diferentes. E aí, num instante, já mata essa charada aí, você já consegue fazer esse diagnóstico. É importante dizer também que, por exemplo, essas causas, investigação de causas, além desses exames mais simples aqui, exames de imagem, a gente vai investigar também outras causas através de exames de sangue. Tem até um exame de sangue específico, alguns exames de sangue específicos, que vão quantificar, vão dizer o quanto essa insuência cardíaca grave, e vão orientar, inclusive, o tratamento. A gente vai se baseando através de alguns exames de sangue ali para saber se está melhorando, se não está melhorando, o grau desse coração grande que vai ficando insuficiente, desse coração grande dilatado que não funciona direito, que é a insuficiência cardíaca. Isso aí é outro bate-papo, nós vamos falar sobre isso aqui também. Então, é importante dizer que você vai fazer exames de imagem, você tem que fazer exames de imagem para saber se você tem um coração grande dilatado, mas você também vai fazer exames de sangue que vão ajudar nesse controle, nessa busca dessas causas aí. E tem tratamento, Tobelizaia? Porque aí você começa a falar, fica preocupado, né? Você falou aí, eu fiquei com medo. Outra coisa é o seguinte, isso aí mata ou não mata? Mata. Assim como no coração grande hipertrofiado, aumenta muito o risco de mortalidade. Você ter um coração grande dilatado, você ter esse coração insuficiente, a insuficiência cardíaca, pelo contrário, é uma doença, muitas das vezes, doença terminal. Vai levar à morte muitos pacientes. Então, é muito importante estar atento a esses sintomas, esses sinais aí, compreender quais são essas diferenças aí desse coração grande hipertrofiado para um coração grande dilatado. Porque um coração grande dilatado, ele tem muito mais chances de mortalidade, pode matar. E tem tratamento? Tem. Essa notícia é boa. Pelo contrário, nos últimos 10 anos, toda a cardiologia do mundo inteiro nunca se estudou tanto e nunca se descobriu tantas coisas sobre como tratar um coração grande dilatado. Então, a qualidade de vida do paciente melhora, o tempo de vida dele melhora. Antes, para muitas pessoas, era uma doença terminal. Porque você imagina aí que para algumas pessoas eles não têm indicação de fazer um transplante cardíaco, por exemplo. O transplante cardíaco é um transplante complicado porque ele depende de características antropométricas. Então, não é só uma questão de compatibilidade, de ter sangue compatível, de ter todas as características compatíveis. Depende do tamanho também. Você não pega um coração de uma pessoa grandona, adulta, de 2 metros e coloca em uma criancinha pequena. Então, o transplante cardíaco, ele ainda tem um tempo. Graças a Deus, agora tem uma tecnologia nova que está revolucionando aí o transplante cardíaco. Tem um tempo também, desde quando a pessoa, coração na pessoa, a pessoa morre ali, tem uma morte encefálica, você leva esse coração para outra pessoa, enfim. Então, tem se avançado muito no transplante cardíaco. Mas a incidência cardíaca, coração grande e dilatado, para muitas pessoas era quase que uma sentença de morte ali. Nos últimos 10 anos, o tratamento melhorou muito. Entendeu? Ele, em geral, o que a gente pode discutir é que ele, às vezes, hoje em dia não é um tratamento tão barato, mas existem medicações muito baratas que podem, sim, ajudar em muito a melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, tem, sim, tratamento para coração grande e dilatado. Por isso, não desanime. Se você tem um familiar aí que tem coração grande e dilatado, já manda esse vídeo para ele, para que ele fique animado, para que ele comece a buscar um tratamento aí, para que ele entenda direitinho tudo sobre coração grande e dilatado. Já deixa aqui o seu like, já se inscreva nesse canal, porque nós vamos estar sempre batendo um papo aqui sobre medicina, sobre saúde, de forma tranquila, para te explicar. Se ficou alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários, que eu vou responder com o maior prazer as dúvidas de vocês.